Live Mundial FM Vamos aproveitar esse momento para você Estamos aonde? Estamos na lua Na fase da lua crescente E logo mais nós vamos chegar na fase da lua cheia Então Vamos aproveitar esse momento aí Para atrair a prosperidade para a sua vida Como faço isso, Luciano? Como é que eu consigo fazer A lei da atração funcionar mais forte Na minha vida Existem inúmeras ferramentas Inclusive, muitas delas que eu passo aqui São ferramentas De desbloqueio A maioria das vezes o desbloqueio mental Que faz uma ajuda muito grande No nosso sentir Porque também não adianta nada você ficar pensando positivo O tempo todo Porque vai ser um desgaste lascado Ficar pensando positivo Pensa positivo, pensa positivo, pensa positivo Mas está sentindo tudo ao contrário, não adianta nada É um esforço em vão Então o sentir mental Olha só que interessante Sentir mental Você sente O que a mente produz Então a mente É evidente Nosso software mental Vamos colocar assim Nosso programa mental É o que faz A gente reproduzir Nas sensações e emoções O que de verdade deve atrair A positividade A abundância universal Da fonte criadora Que tudo é E que tudo cria Tá? Como nós somos co-criadores Ou seja Há um ponto de origem Que a gente tem que se apegar Para poder fazer as coisas acontecerem É nesse momento Nesse ponto de origem Em que os tratamentos Do espaço Terapias vibracionais Como a mesa TKR Quântica estelar A mesa de Orion Tá? O Integraton E a Lux Solarium Que é a última mesa Que está sendo desenvolvida Produzem Tá? Esse momento Esse ponto de origem Para você fazer Os seus downloads positivos Tá? Então dentro desses tratamentos Por exemplo Tanto a mesa TKR Quântica Como Desde a mesa TKR Quântica Até a última mesa Lux Solarium Desses tratamentos Todos Existem pontos de origem Que são colocados E ferramentas Que são usadas Para a gente poder atrair Atrair essa abundância Essa luz Que a gente precisa Promover Para poder fazer A lei da atração Funcionar Tá? E eu passo aqui De vez em quando Algumas Algumas ferramentas No meu site também tem No site é terapiasvibracionais.com Tá? Terapiasvibracionais.com Inclusive essa semana Eu vou colocar lá no site Para vocês Uma aba nova Chamada Ações Sociais Tá? E você vai ver lá Que vão ter ações sociais Tem um projeto Muito bonito Tá? Um projeto do pessoal Lá de Curitiba Que inclusive Eu vou colocar lá no site Para vocês observarem Para a gente poder ajudar Essas pessoas Leva comida Para as pessoas Tá? Um projeto também Da Tia Ana No Marcilac Aqui em São Paulo Que é um projeto Que ajuda Tá? Pessoas carentes Isso vai estar lá no site Eu não vou falar aqui Né? É... De todos os projetos Senão vai demandar muito tempo Tá? Mas vai estar no site Bonitinho Na aba Ações Sociais Você vai ver lá Terapiasvibracionais.com Não tem o BR Terapiasvibracionais.com E vai ver como você pode ajudar Pode participar Desses dois projetos Lindos e maravilhosos De caridade Tá? Tô fazendo parte também Tô divulgando também Tá? Vou divulgar também No Instagram Que é Arroba Luciano Nassim Nassim é N-A-S-S-Y-N De navio Tá bom? Entra lá Você que gosta do Instagram Me segue lá Nas redes sociais Tem o Facebook também Que é Lunassim Né? Mas faz parte Também do pacote De tratamentos Né? E de ferramentas Do projeto Luxolarium Que é o projeto Onde tem a mesa TKR quântica A mesa de Órion Que cuida dos registros Acásticos É interessantíssima Essa mesa, gente É incrível Eu aconselho sempre A pessoa a passar pela mesa TKR quântica estelar Por quê? Primeiro Pra limpar tudo Limpa tudo de vez Faz a limpeza da curriola Lá de trás Com todos os implantes Chips astrais Simuladores Simulacros Bagos negros Tudo que precisa ser limpo A mesa TKR faz Em uma única sessão Uma única sessão Ela já limpa Tudo isso Ah, mas vai limpar pra sempre? Não sei Depende de você, né? Vai depender do seu estado mental De como você vai Exercer Pós tratamento As suas tarefas De se manter na luz Né? Se conseguir Poxa, você pode até fazer Uma TKR mais pra frente Apenas para criar Uma manutenção Porque Os seres das trevas Não desistem nunca Isso é um fato Eu falo isso sempre Eu já estou há mais de dois anos Aqui na rádio Eu estou falando A guerra é infinita Não adianta A guerra é infinita Tá? Então, de batalhas É que se vive a vida É que se vive a vida Então nós temos que Batalhar sempre Em prol da luz Tá? Pra quem sabe Realmente um dia Quando o nosso Cristo cósmico Decidir A coisa fica bonitinho A coisa fica bonitinha E mais tranquila Tá? Por enquanto A gente está expurgando o mal Então essa guerra Ela é infinita Mas tem como você se manter Muito na luz Lógico, evidente Tem pessoas que fazem A mesa TKR comigo É... Já fizeram a mesa TKR Estavam realmente Com vários sérios problemas Sérias situações Complicadas Aí depois Percebeu que já estava bem Quis fazer o pacote todo Que é um pacote Com desconto muito bom Tá? Muito bom mesmo E aí o que aconteceu Essas pessoas Sentiram uma renovação Muito grande E demoram pra voltar Porque elas estão Conseguindo se manter Aí vai depender De cada um Tá? E da situação De cada um também Pode se manter? Pode sim Todo ser humano É capaz de fazer isso Tá? Anota o WhatsApp aí 11 9 69071510 11 9 69071510 É o WhatsApp do espaço Terapias Vibracionais Tá? Então Como eu costumo dizer Não é milagre É tratamento Então o que acontece A pessoa se trata É óbvio Evidente Que eu sempre dou um suporte Depois Quem conhece o meu trabalho Já passou comigo Sabe disso Né? Evidentemente Que não É... Depende muito de cada um Eu sempre falo isso Vai muito da pessoa também Que não adianta nada Faz o tratamento E depois Sai xingando o vizinho Sai brigando no trânsito Baixando a sua frequência Que é isso que eles querem Aí lasca tudo outra vez Aí não adianta nada Tá? Não respira Não medita Não ora Não faz o que tem que fazer Aí não adianta nada Gente Aí não é isso Aí sabe né? Pelo amor de Deus Né Pedrão? Ô louco meu Aí não dá né? Então assim Aí faz Aí tem aquela coisa Do erro Né? Aí não tem o que fazer Né? Não tem o que fazer Vai sempre tá fazendo Tentando de novo Não Não A modificação Ela existe sim Com os tratamentos A mesa TKR limpa Aquilo que tá travando A mesa de Órion Com certo registro Que tá danificado Ou seja Vão limpando Limpando O integratom também Faz todo aquele lance Do ponto de origem De assuntos específicos Você pode fazer Mais integratons Quantas vezes você quiser Pra limpar vários bloqueios Que não é um só né? Nós estamos falando aí De sabe quantos Milhões de registros Acásticos Mas você já vai sentir Uma diferença muito grande E você consegue se manter Aí vai depender de você Aí vai depender de você A mesa Luxolarium Ela vai fazer Uma revolução Tá? No que se diz É no âmbito Da cocriação É isso que ela está Já vem fazendo Nas outras mesas Já está sendo colocado Isso nas outras mesas Acoplado a esse sistema Tá? De cocriação Mexe numa maquininha De cocriação Que existe em cada Camada nossa Do altiverso Em cada situação nossa De vidas De realidades paralelas E realidades simultâneas Que a gente tem Pra poder fazer Baixar os arquivos Pra gente poder cocriar Coisa boa E não ficar repetindo O padrão De relacionamento Padrão financeiro ruim Padrão de escassez Tudo isso Tem uma maquininha Instalada lá No primeiro ponto de origem Que a mesa Luxolarium Vai eliminar Da sua vida Ela elimina E dos emuladores Ou seja Dos cocriadores iniciais Ela conserta Então é um negócio Que realmente É fenomenal Tá? Como eu estou desenvolvendo A cobaia sou eu A primeira cobaia Sempre sou eu E eu vou contar Uma pequena história Pra vocês entenderem Antes de passar a ferramenta Aqui da abundância Pra vocês É Eu estava com dores No estômago Em função de um problema Que eu estava passando E O sistema da Luxolarium É um sistema dado Pelos seres de Sirius Pelos seres do Comando solariano Tá? E pela ordem De Miká Que é uma ordem Existe a ordem Melquisedeque E a ordem de Miká Que são a ordem Dos mestres Ascensionados Dos ultra-universos Tá? Da fonte central E aí o que que eles falaram É assim que funciona Eu falei Tá bom O que que eu fiz Eu usei o método Da Luxolarium E a minha dor Do estômago sumiu É uma coisa impressionante A ferramenta É um negócio incrível Eu não abri a mesa Não fiz nada Eu só usei O procedimento Tá? Que eles me passaram Pra poder passar Pra poder fazer Essa mesa funcionar E a dor no estômago Sumiu Literalmente Ela sumiu É uma coisa incrível É incrível É Funciona Funciona Testo em mim Se funcionou em mim Vai funcionar em você Ou é porque não Não tem diferença A diferença é se manter Na frequência É só isso Tá? É utilizar as ferramentas Pra se manter Na frequência Tá? Então anota o WhatsApp aí 11 9 6907 1510 Vibe Mundial FME A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FME